Divulgados ontem o resultado da avaliação levada a efeito pelo IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico no Brasil, referente ao ano de 2019. O Ceará redita uma posição de destaque. Das 10 melhores escolas avaliadas pelo IDEB, 9 são escolas do Ceará. Você não ouviu mal. Das 10 escolas melhor avaliadas pelo IDEB, 9 são escolas do Ceará. Isso reflete a preocupação do governo de Camilo Santana, do PT, com a pasta da educação, vislumbrada por todo intelectual, todo especialista, todo governante mais responsável, como o caminho, a grande alternativa de ação pela qual poderemos chegar a uma sociedade mais justa, mais humana e mais livre. A única alternativa e a principal, se outras houver, é a educação. Parabéns ao governo do PT, parabéns ao governador Camilo Santana. O que é relevante ainda mais, na perspectiva dessa avaliação que coloca o Ceará em posição tão honrosa, é o fato de que 80% dessas escolas estão localizadas no interior do Estado, naqueles municípios onde, historicamente, as condições infraestruturais são as mais difíceis. Todas essas escolas, quando abordadas pelos jornalistas que cobriram a divulgação desse resultado, indicam que seus diretores e sua equipe levam a efeito um projeto em que a condição humana é a grande meta. A professora Maria do Socorro de Almeida Pimentel, da Escola Maria do Carmo Cardoso, da cidade de Independência, que foi o grande destaque nessa avaliação do IDEB, disse numa entrevista ao Jornal Diário do Nordeste, que a sua grande meta é manter o aluno na sala de aula, valorizando a sua condição extraescolar como um objetivo a ser perseguido no sentido de que as condições menos desejáveis em que vive a família não interfiram no processo de amadurecimento escolar desse aluno. Diz ela, quando o aluno falta mais de um dia, uma equipe da escola é deslocada até a sua residência, primeiro para saber a razão pela qual o aluno não está vindo à escola, e depois para buscar caminhos que possam resolver as dificuldades que o impedem de estar presente nas aulas. Essa escola, gerenciada pela professora Maria do Socorro de Almeida Pimentel, que faço questão de destacar, é a escola Maria do Carmo Cardoso, da cidade de Independência, um município que eu conheço e sei que se insere geograficamente num espaço bastante adverso, mas mesmo assim, pela mobilização de esforços da professora e de sua equipe, a escola Maria do Carmo Cardoso obtém a primeira posição entre essas nove escolas do Ceará, que, por sua vez, estão entre as dez escolas melhor avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. O que me impressiona, além desse detalhe de que as escolas melhor posicionadas são escolas do interior do Estado, é o fato de que, também nos anos de conclusão do ensino fundamental, da sexta à nona série, também o Ceará se destaca em nível nacional. E, nesse caso, particularmente, sete das dez melhores escolas avaliadas no país são do Estado do Ceará. Nós, que, aqui e além, temos sido críticos, contundentes, do governador, sempre que, sobretudo na pasta da segurança, os resultados nos assustam, nos sentimos na obrigação de aplaudir o governador Camilo Santana e sua equipe, o seu governo, o governo do PT, por essa atenção bem-sucedida que tem sido dedicada à pasta da educação. Que o Ceará continue assim e, num futuro que não está distante, haveremos de ver refletidos, na realidade, no dia-a-dia dos cearenses, esses resultados vitoriosos de agora. Então, vamos lá.